E a próxima música é uma daquelas que vocês gostam, hã? Ê, mas antes disso eu vou fazer aqui uma perguntinha, hã? Onde é que estão os caçadores? Ah, não há, não há. Onde é que estão os mentirosos? Aqui, 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 olha. Bastantes. E os pescadores? Também há bastantes. Eu gosto mais de pescar é no prato. Ê, é muito melhor. Então a música chama-se mentiroso E eu vou ver se vocês sabem, hã? É, então aí vai. Eu também já fui assim Mentiroso Também já fui assim Deste lado Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso Mentiroso Quero ouvir mais algo Eu também já fui assim Mentiroso Também já fui assim Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso 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 Quando eu era rapazote Tive o gosto de pescar Comprei carne e anzol Minhoca tinha para dar Oito chernos das fanecas O rebalo de cem quilos Tartarugas, navalheiras E um par de crocodilos Oito chernos das fanecas O rebalo de cem quilos Tartarugas, navalheiras E um par de crocodilos Eu também já fui assim Mentiroso Também já fui assim Quero ouvir Mentiroso Eu também já fui assim Lá em cima Mentiroso Mentiroso Esta é terra de caçadores Pescadores Mas poucos mentirosos De pesca já eu sabia Decidi então caçar Saí de espingar Das costas Tento pronto a disparar Quis rolas Dez pardejos E ainda um jabalí Sete portos Quatro vacas Com estas já vos menti Quis rolas Dez pardejos E ainda um jabalí Sete portos Quatro vacas Com estas já vos menti Eu também já fui assim Mentiroso Também já fui assim Mentiroso Eu também já fui assim Lá em cima Mentiroso 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 De todos que conheci Era o melhor mentiroso Mentira após mentira Acabei por ser famoso Porque caminhou de casa Para disfarçar a batota Caçava a carne no daio Pescava o peixe na lota Porque caminhou de casa Para disfarçar a batota Caçava a carne no daio Pescava o peixe na lota Eu também já fui assim Mentiroso Também já fui assim Vá lá Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso 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 Opa Está boa a festa Ei, está muito jeitazinha Isso Ora então Vamos todos cantar connosco Ora aí vai Eu também já fui assim Mentiroso Também já fui assim Vai Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso Também já fui assim Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso Mentiroso Vamos dar uma ajuda Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso Também já fui assim Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso 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 Mentira Obrigado!